O objetivo de hoje, Tomás, foi falar sobre a nossa integração que estava aqui, né? Graças a Deus, nosso advogado derrubou, porque você conhece essa luta, Tomás, que vem desde 2008, né? Tu lembra que nós reelegemos o Jerônimo Cardoso através dessa área aqui, que era para ser encascalhada, feito tudo, entendeu? Aí depois eu levei o ofício para a Câmara, depois mandei a carta para o presidente Lula, foi feito tudinho, e a gente ficou esperando 14 anos tomar, eles nunca fizeram nada, então, quando foi no final de 2021, nós viemos para cá, porque a luta pela moradia ia tomar muitos aqui, tarra de ouro, para tomar tudo, inclusive tomaram uma área ali do presidente Lula, uma área da São Francisco também, que era aqui, tudo daqui, nós não vamos tirar ninguém, nós não vamos brigar com eles lá, mas nós precisávamos da nossa área para colocar o nosso povo. Quantas famílias vocês devem assentar aqui nessa localidade? Nós, as famílias aqui, estamos com mais de 300 famílias ao todo, entendeu? Cada estado. E agora nós vamos cuidar de fazer as nossas moradias. Aqui a nossa luta, já tem mais de um ano que a gente está aqui, o nosso objetivo é trazer família para cá, porque tem muitas pessoas necessitadas, tem pessoas, mãe de família, com criança, tem pessoas deficientes, tem pessoas aqui que fazem mó de alas, não tem onde morar. E nós estamos juntos e misturados, né? O ditado que eu quero dizer, né? Quando nós estamos nessa luta, já tem mais ou menos o que eu acho aqui, uns 32 moradores fora as construções. Não sei. Já teve muita perseguição, mas sempre, graças a Deus, Deus tem mantido nós firmes, porque sem a ajuda de Deus, nós não conseguimos, né? Mas graças a Deus, foi derrubado esse aliminar para nos ajudar. Você, Tomás, ajudou muito nós aqui também, com a equipe do advogado. Graças a Deus, fez um ótimo trabalho, eles todos estão de parabéns. E peço também para você, mais uma vez, para nos ajudar no que for preciso e nos socorrer. Sim, então, essa medida suspendeu a ordem de reintegração de posse que foi concedida no final do ano passado e confirmada pelo Tribunal de Justiça. O que ocorre? Nessa concessão do aliminar de reintegração de posse, não foi observado que o Poder Público, ou seja, o Ministério Público nem a Defensoria Pública, foi acionada e sobre essa situação dos moradores, o que é indispensável na cobertura e no cumprimento de uma reintegração de posse. O que a gente procura através dessa suspensão? Primeiramente, até que parabenizar o trabalho da Defensoria Pública do Estado Tocantins por meio do Dr. Sandro, que foi o encabeçador, a pessoa com a qual protocolou o pedido de suspensão desses autos e, a partir dele, esses autos estão suspensos, tanto por conta dessa situação do Poder Público quanto por questão de cumprimento dos preceitos do STF, porque no final do ano passado também o ministro Barroso emitiu os requisitos para que seja cumprida a reintegração de posse, os quais ainda não estavam sendo seguidos pela antiga decisão que foi suspensa. Quais os próximos passos? Os próximos passos são trazer o Poder Público aqui dentro da ocupação, e dá para ver que tem inúmeras famílias aqui, centenas de famílias habitando, então o município precisa tapar, porque a gente, tudo bem, se a justiça entender que eles têm que sair de dentro da casa deles, a justiça tem que entender também que eles precisam de um lugar para ir, não pode tirar uma pessoa de dentro da moradia e colocar dentro da rua, até porque o direito à moradia é um direito funcional, então o Poder Público tem que entender que se tirar daqui tem que colocar ali, por exemplo, as crianças, só tem criança brincando aqui, dá para ver, tem aqui a criança hoje, o que vai ser feito com as crianças? Então se a gente pega essas crianças e tira daqui dentro da casa delas, o que a gente vai fazer com elas? Onde o conceito dela vai atuar? A gente vai tirar dos pais e crianças? Então tudo isso tem que ser observado, tanto a questão familiar quanto a questão do cumprimento. a gente pode cumprir, pode ser que essa suspensão da cisão caia lá na frente e ela volte a ser ativa, pode acontecer, mas se acontecer isso tem que ser feito da melhor forma, assim como eu tinha falado anteriormente. As pessoas que queiram tirar aqui, na verdade, ganharam aqui essa primeira liminar para que as cidadas fossem retiradas, eles já comprovaram ser de fato proprietários da área? Olha, a meu ver, a gente entrou no processo, é bom até explicar isso, entramos recentemente no processo, a meu ver não, tudo bem que eles conseguiram, o que eles tiveram anteriormente foi uma audiência de justificação para justificar o pedido de eliminar, mas um levantamento rápido na prefeitura que qualquer pessoa pode fazer, pode ser observado que dentro desse território que eles estão alegando ser donos, existem imóveis do banco, imóveis de terceiro, imóveis de próprios moradores, pessoas que tem terreno aqui dentro da ocupação, que tem edificações e construções, que tem certidão que tem documentos firmes, provando que são proprietários. E quanto a posse, que é o que a gente está discutindo hoje, uma reintegração de posse, posse eles não exercem, eles não têm edificações aqui dentro, eles não estão exercendo a posse. E sem dúvida nenhuma, ao ver da defesa dos moradores, a melhor posse para esse loteamento é a dos moradores do setor Jardim Paraíso 1 e do Magabira 2.